Olá, turminha! Tudo bem? Nós vamos ficar agora de parte do vestido. Então, nós vamos passar de uma para a outra de várias formas. De lado, de frente, por baixo. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou passar por cima. Por cima. Agora, volta por baixo. Isso, mais uma vez. Por cima. Volta por baixo. Agora, a outra. Lá de frente, por baixo. Volta por cima. Agora, de lado. De lado é bem facinho, né? É bem facinho, hein? Agora, passa por três lados. Por trás. Agora, tá ficando difícil. É, que difícil. Agora, vou passar por ladrinho de novo. Isso, mais uma vez. Por trás. Tcharam! Tcharam! E agora? E agora? E agora, o que é isso? Agora, eu tenho que passar por baixo, tá bom? Passar por baixo. É. Por baixo. E eu vou passar por cima. Ah, assim. Ah, eu vou passar por baixo. Boa noite. E aí? E aí? Muito bem. 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 Legal. Dá para brincar com mais gente. Com a mamãe, com o papai, com o povo, com a vovó. E hoje todo mundo que está em casa, vamos brincar em casa com a bexiga. Lembrando que aqui não aconteceu, mas quem misturar a bexinha é que é a Ed. Verdade! E pode fazer também com bola, com outras coisas que você tiver, com brinquedo, de bola. Tchau, galera!